Passeio em Nova York nesta quinta-feira, e a cantora deixou a barriguinha de grávida à mostra. Confira as fotos. Rihanna confirmou estar grávida de seu primeiro filho, e o assunto logo se tornou um dos mais comentados do dia na internet ganhando o segundo lugar dos Assuntos do Momento no Twitter. Ela e o namorado, o rapper A Cifrão AP Rock foram fotografados nesta segunda-feira, 31.01, em um passeio em Nova York, e ela aparece com uma jaqueta rosa over-sizer e com a barriguinha de grávida à mostra. Rumores anteriores. No final de 2021, surgiram boatos que a cantora estava grávida, mas todos foram negados pela própria na época. Rihanna está grávida, ela tem uma barriga enorme e está aparecendo. Estou tão animado, disse uma fonte, que viu Rihanna saindo de um jato particular no aeroporto, ao muito news. Uma segunda fonte teria entrado em contato com o mesmo portal, e compartilhou mais informações sobre a gravidez da estrela. Os funcionários de sua casa foram informados que não é permitido beber ou fumar. Rihanna está grávida, e deseja trazer seu bebê para um ambiente saudável. Evento em Barbados. Rihanna esteve em Barbados nesta segunda-feira, 29, e participou de um evento onde foi homenageada pela primeira-ministra Mia Motley. A jovem de 33 anos foi declarada heroína nacional, após a transformação da nação insular em uma república. Em nome de uma nação grata, mas um povo ainda mais orgulhoso, apresentamos a vocês a designada para a heroína nacional de Barbados. A embaixadora Robin Rihanna Fenty, disse Mia para uma multidão que marcou presença na cerimônia na capital, Bridgetown. Rihanna estava impecável como sempre na cerimônia, mas é inegável perceber que ela tentou esconder a região abdominal durante todo o tempo com as mãos. Rumores. Os rumores de uma suposta gravidez da artista começaram em setembro de 2021. Na época, fãs levantaram hipóteses após serem divulgadas as fotos de Riri para Dazê. Definitivamente ver uma barriguinha de bebê, disse um perfil.